Música É o lindo Senhor, aqui estamos Pra te dar o perfeito louvor Pois sabemos que és soberano Vem encher-nos do teu puro amor Com a glória, com o teu majestade Declaremos prostados aos teus pés Se habita no santo dos santos É porque santo és Enche essa casa da tua glória, Senhor Vem se até transformar Nos devistemos de toda pureza Pois com certeza o Senhor virá Como o bálsamo em nossas vidas Tu irá Música É o lindo Senhor, aqui estamos Pra te dar o perfeito louvor Pois sabemos que és soberano Vem encher-nos do teu puro amor Como a glória, com a glória, poder e majestade Com certeza o Senhor virá Com o bálsamo em nossas vidas Tu irá 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 Tu irá